É, soltou um pão fedoreto, fez cocô, é, olha aqui pra mãe, olha aqui pra mãe, olha pra mãe aqui, e essa língua, essa língua pra fora, mas ele tá super falador hoje, tá super falador, tá super falador, né, ele tá super falador, é, ele tá mexendo um monte, essa boca, ele mexe, 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 ele mexe essa boca, mas não sai nada, só sai gritinho, né, mas daqui o Chile já vai tá falando, já vai tá dizendo, papai, mamãe, é, daqui o Chile já vai tá dizendo, papai, mamãe, vovó, vovô, é, né, é, não quer mais, tá, 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 olha que legal, olha que legal, olha a mamãe aqui, Oi, 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 oi,